Alô, chegamos. Bem, hoje é o dia de eu mostrar pra vocês uma matéria super interessante aqui de Orlando. Direto de Orlando pra vocês, aqui na Flórida. Baita de um sol, mais ou menos uns 36 graus na sombra. Mr. Olson, como é você? Eu estou bem, como é você? Tudo bem. Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Nós estamos numa empresa que aluga e vende motorhomes. Motorhomes, dá uma olhadinha o que é. São essas verdadeiras casas ambulantes, cujos preços variam de 20 mil até 150 mil dólares. Esse, por exemplo, que vocês acabaram de ver, esse azul com o todo azul aí na frente, preço aproximado dele, 150 mil dólares. Uma verdadeira fortuna, uma baita de uma grana. Esse daqui é um dos veículos que tem aqui pra alugar. Esse barulho não estranha é o conversor aí de energia. Como é que chama isso daí? É o gerador de energia, pra quando o automóvel tá parado, não ficar ligado no motor, Ele tem um gerador próprio que gera luz, energia pra luz, pra ar-condicionado, geladeira, pra tudo. Vem cá, dá uma entrada comigo aqui. Outra coisa, não repara na distorção da imagem. Nós estamos usando uma lente especial pra você poder ver ângulos melhores, ok? Pode entrar. Dá a mãozinha aqui. Você passa na porta, Plim? Ave Maria! Nossa, quase caiu. Tá bom. Fica com a gente aqui, olha. Isso daqui, esse trailer aqui, esse motorhome, perdão. Tem um refrigerador completo com congelador, um ar-condicionado impecável. Lá fora tava um super calor. Olha aqui o vento do ar-condicionado. Aqui dentro tá super gostoso. Olha aqui, ó. Micro-ondas, of course, com prato giratório. Todo o controle de luzes do automóvel tá por aqui. Um compartimento pra não sei o que aqui, que você pode pôr pão e tal. Armário, como se fosse uma cozinha isso daqui, ó. Dá uma olhadinha. Isso é uma cozinha. Fogão, tá aqui, fogão com quatro bocas. É fogão elétrico, hein? Fogão elétrico e tem... Não, esse aqui é elétrico. Deixa eu ver. Não, é a gás. Desculpa, vem aqui. Olha o que tem de armário pra cá também. Desculpa aí, hein? Olha aí, ó. Armário em toda a extensão do veículo, tá? Lá na frente, põe bem pertinho da televisão, porque senão estoura a luz. Olha aí, ó. Tem televisão, videocassete. Tem uma antena parabólica isso daqui, que você levanta aqui, ó. Isso aqui é um com outro compartimento. Você levanta com essa manivela aqui, a antena, você levanta e sintoniza o que você quiser. Aqui você levanta a antena e abaixa, pra ela não ficar rodando com a antena abaixada. Bom, minutinho aí. Bye, bye, boa noite, hein? Tá vendo? Aqui você fecha, tá? E dorme, tá dentro da sua privacidade, a suíte do casal. Vem aqui, vamos conhecer a suíte do casal. Dá uma olhadinha, pia. É privadinha, tá ok? O espelho do banheiro todo, tá? Dezoito. Dezoito. Dezoito, aqui tem dezoito bebê. Desculpa a luz, hein? Já tá com problema de luz aí de novo. Olha aqui esse aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, pia. Isso aqui é um box bem transadinho, cabe uma pessoa aqui dentro. Olha aqui, ó. Como é que é? Cabe... Ah! Quer dizer, cabe um americano não muito alto, tá? Mas dá pra tomar um banho tranquilo aqui. É com chuveirinho, então. Pra quem gosta do tipo do esporte, né? Viajar pelo mundo afora. Uma cama de casal gostosa, com armário pra todo quarto. Olha aqui, ó. Armário aqui, armário aqui. Tá tudo trancado, ó. Desculpa, hein? Armário pra todo lado. Espelho. Tudo mini, mini, né? Tudo mini. Vocês estão vendo que dá pra dormir numa boa. O preço desse veículo, por semana, com quilometragem, é pra 250 milhas por dia livre. Milha é pra caramba. 250 milhas por dia dá 169 dólares por dia, 999 dólares por semana. Vamos sair pra gente conversar aqui fora. Vem cá. Aqui tá muito estourado. Vem aqui. Já já tem loja pra vocês, hein? Vem aqui, ó. Vem pra cá. Chega mais pra cá. Fica naquele ângulo lá que nós estamos perdidos. Vocês desculpem aqui a bagunça. É, melhorou. É porque nós estamos gravando dentro de um motorhome, que não é lá grande coisa de tamanho pra gravar. Mas se tá dando pra gravar, imagina. Deixa eu até sentar. 999 dólares por semana. Se você quiser só 100 milhas por dia, que também é muito rodar 100 milhas com isso daqui, 890 dólares por semana. E com milhagem limitada, 750 dólares por semana, com 23 milhas por dia. Você pode alugar também por dia, tá legal? Por dia, os preços variam de 130 a 170 dólares diários. Você pode alugar, ficar 3 dias no fim de semana, gastar 500 dólares, rodar pra caramba a Flórida. É uma sugestão, né? E gastar pouco. Agora é o seguinte, ó. Esse é uma versão mais gigantesca, tá? Em comparação com aquele outro que eu acabei de mostrar pra vocês. Inclusive, eu errei o preço do último, hein? Eu disse que era 999 dólares por semana aquele. Não, aquele é 899 dólares. Esse daqui é 999 dólares. É assim que os americanos fazem, né? Quando querem vender alguma coisa. Vem aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar pra conhecer esse motorhome, que é um pouquinho maior do que o outro, ok? Sai um pouquinho mais caro também. Alguns brasileiros podem achar exagerado. Dá uma olhada assim no perfil dele, ó. Vocês podem achar um pouco exagerado. Eu já não acho. Se vocês tivessem duas filhas como eu tenho, vocês iam notar que ia precisar de um quartinho pra trancar elas com Atari, Nintendo, videogame, com tudo que elas quiserem. Pra você ter um pouquinho de sossego na viagem. Senão você dá uma porrada de frente. Então vamos lá. Vamos entrar comigo, que você vai ver que delícia que é isso aí por dentro. Vamos lá, rapidinho. Bem, isso daqui é uma outra versão de motorhome, que vocês já viram por fora, agora não estamos vendo por dentro. Vocês me desculpem. A lente, de novo, é uma grande angular que distorce um pouquinho o tamanho das coisas. E a gente está com um probleminha de luz, que é muita luz lá fora e pouca luz aqui dentro. Mas, voltando ao automóvel, ao meio de transporte, esse motorhome é automático. Todos eles são automáticos, tudo com overdrive, consumo é baixo, ar-condicionado. Tudo deles é impecável. Não reparem nesse barulho, que eles estão simplesmente fazendo manutenção, carregando algumas baterias. Toda vez que aluga e volta, aqui ó, o banco vira e tal, eles fazem toda a manutenção do bichinho. Tem uma poltrona aqui super confortável, levanta o pé, treme, faz o diabo aqui, ó. Aqui um sofá pra três pessoas. Essa é a sala, tá? Vem aqui, ó. Fica aí. Dá uma recuada. Olha aqui, ó. Uma mesa, uma sala de jantar. Super gostosa. Super gostoso, né? Dá pra sentar quatro pessoas. Uma aqui, uma aqui, mais dois aqui na frente. Tem aqui, ó. Fogão. A pia completa. Micro-ondas. Esse aqui já tem prato giratório. Gira, é digital. Olha, coisas. Lugar pra guardar coisa é o que não falta. Em toda área tem lugar pra guardar coisa. Isso aqui é uma clarabóia, se eu não me engano, é o nome disso, tá? Pra ventilação sem ser pelo ar-condicionado. Espelho, tá aqui. Aqui tem o espelho. Aqui a geladeira também completa com congelador e tudo mais, tá? Super moderna. Compartimento aqui é pra você regular o ar-condicionado e checar todos os... Só aqui, dá uma olhadinha. E checar todos os circuitos do Motorhome, tá? Vou fechar. Um, dois e... Já, fechei. Aqui é... Eu não sei o que é isso aqui. Ah, meu. Aqui é o banheiro. Vem ver. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a banheirinha, ó. Dá pra ver bem? Entra aí. Olha aqui, ó. Olha embaixo. Tá aí. Esse é o banheirinho. Com o espelho e tudo mais. Agora volta. Chega de ver banheiro. Volta. Vou mostrar outra coisa pra vocês aí em casa. Já, já. Mais loja. Quem quiser ligar, 813-3311. É o telefone do plantão. Pô, pena. Nós dois aqui não dá no banheiro. 813-3311. Aqui... Tá trancado? Tá trancado. Será que tem gente? Hello? Aqui. Esse aí é o chuveiro. O famoso chuveirão. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é o carregador de baterias, não do motorhome. Aqui da loja. Ele tá carregando as baterias e tal. Eles fazem e tomam todos os cuidados. E essa aqui é a suíte do casal. É o quarto do casal, né? A cama. Super gostosa e tal. Tá ok? Bem, pessoal. Vamos lá pra fora que tá muito quente aqui dentro. Corta. A gente vai interromper um pouquinho essa matéria. Um pouquinho de loja pra você. Voltamos já, já do ponto em que você ficou. Tchau. Tchau.